Olá, mundo! Hoje o vídeo é de customização, como eu transformei esse vestidinho de brechó em duas blusinhas. A primeira blusinha foi bem simples. Eu já aproveitei essa parte franzida pra fazer como se fosse o modelo top faixa, só que com uma abadinha embaixo. Como vocês viram, eu cortei um espaço de quatro dedos. E depois eu ajustei um pouco o corte. Peguei um dos babados do vestido, passei ele, cortei em tiras de três centímetros e meio. Porém, mais pra frente, vocês verão que eu tirei um centímetro lá na máquina de costura. Porque a alcinha fica muito larga. Então, é melhor cortar mais ou menos entre dois centímetros e meio a três centímetros. Passei na overlock a bainha da blusinha pra ficar mais fácil de fazer o acabamento. Essa parte também pode ser feita em máquina reta, no modo zigue-zague, ou colado com cola pra tecido. As tiras que eu cortei de três centímetros e meio, eu também passei na overlock. É nesse momento que eu tô tirando a diferença de um centímetro. Pra finalizar o acabamento, eu fui na máquina reta, virei a bainha costurada na overlock e passei uma costura em cima. Nas tiras, eu dobrei a parte sem costura pra dentro primeiro. Depois, eu dobrei a parte com costura em cima dessa parte sem costura. E aí, sim, eu costurei. Essa parte também pode ter o acabamento feito com cola. Medi sete centímetros da lateral para o meio da blusinha e coloquei a alcinha. O mesmo eu fiz do outro lado. Deixei o espaço de 40 centímetros de alcinha. E costurei a alcinha na parte das costas, com a mesma distância da parte da frente. Esse é o resultado dela finalizada. Na segunda blusinha, eu peguei o que sobrou do vestido e separei um retângulo. E aí E aí E aí Música Passei em todas as extremidades na máquina overlock e fiz a bainha na parte de cima, do mesmo modo que eu fiz na primeira blusinha. Música Nessa parte de baixo, nem precisava fazer a bainha, acabei desmanchando. Cortei as alcinhas que tinha feito, cada uma com 8 cm de comprimento. Música Na parte de direita da blusinha, fui posicionando as alcinhas com alfinete do jeito que mostro no vídeo. O mesmo eu fiz do outro lado. E assim ela já fica bonita como um top faixa. Eu coloquei a alcinha do mesmo jeito que eu coloquei no primeiro top. Virei a blusinha ao contrário e percebi que ficaria melhor com uma pence. Usei a alcinha como referência e dobrei o top e marquei 1,5 cm. E fui com alfinete marcando aonde eu iria começar e terminar a pence. Música Depois de ter feito a parte de cima, eu peguei a outra parte, deixei o babadinho de baixo. Os outros dois eu já tinha tirado pra fazer as tiras e o passante. Então, essa parte de baixo, tirei o excesso e costurei na overlock. Música Posicionei a costura da overlock na parte das costas da blusinha. Alfinetei a parte de baixo com a parte de cima e passei uma costura na overlock. Lembrando que pode também ser feita essa costura na máquina reta no modo zigue-zague. Música Finalizei também a bainha, a parte do entrepeitos. Música Encurtei também um pouquinho da alcinha. Estava medindo 40 cm como no outro top. Música E passei uma costura ali no passante pra segurar melhor. Música E esse é o resultado da segunda blusinha. Música 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 Me conta nos comentários o que achou. Curta o vídeo e se inscreva no canal pra mais vídeos assim. Se tem interesse em ver os meus garimpos, é só clicar no card ou na descrição desse vídeo. Beijo!